Olá pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Carol, sou professora de filosofia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a filósofa Hannah Arendt e o que ela pensava sobre o totalitarismo. Então vamos lá. Nosso objetivo então é conhecer a interpretação do totalitarismo na perspectiva da filósofa Hannah Arendt. A fotinha dela aí, né? Você já ouviu falar da filósofa Hannah Arendt? Você sabe qual que é a contribuição para as análises que ela tem, né? Que ela fez sobre o totalitarismo, esse fenômeno político? É muito interessante a gente estudar Hannah Arendt e a gente tem poucas oportunidades, né? De estudar uma filósofa. Então professora, não tem filósofa? Claro que tem, né? Essa é uma contemporânea nossa e viveu muito, né? Uma filósofa judia que foi perseguida pelo regime nazista e estudou-o também. Bom, então tá lá, Hannah Arendt nasceu em 1906 e morreu em 1975. Tem uma filósofa e teórica política contemporânea. De origem judia, nasceu em Hanover, na Alemanha e vivenciou os horrores da política de perseguição aos judeus durante o governo de Adolf Hitler. Quando a perseguição nazista aos judeus começou, Arendt se exilou em Paris. Com a ocupação da França pelos alemães, ela foi presa. Ficou alguns meses em um campo de concentração até que conseguiu fugir para os Estados Unidos, onde passou o resto da sua vida se definindo como apátrida, né? O que significa isso? Sem pátria. E de fato, né, gente? Assim, ela morava na Alemanha, sofreu perseguição lá, foi para a França, foi presa por lá, né? Sempre viver fugindo, né? E sempre impedida de fazer. Ela queria estudar, teve dificuldade, ela queria dar aula, teve dificuldade também por ser uma mulher judia naquele período, né? Onde a gente estava vivendo a ascensão do regime nazista. E por isso mesmo, ela quis entender esse fenômeno ao qual, né? Ela viveu tão perto. Esse é um dos movimentos da filosofia, né? Às vezes, ela foi, ela foi inclusive julgada, né? Ah, você está querendo entender isso, está querendo desculpar, está querendo explicar uma coisa dessa, credo, né? Só que a questão, ela diz, né, que a filosofia é isso. A filosofia é esse movimento de questionamento, a filosofia é um movimento de entendimento, até para que as coisas não se repitam, né? Eu preciso entender, eu preciso saber as motivações, preciso saber como e por que aconteceu, porque eu também preciso prever se isso vai acontecer um dia novamente. Então, a sua experiência como perseguida influenciou profundamente a sua obra, seu principal trabalho é um livro que chama As Origens do Totalitarismo, foi publicado em 1951, no qual ela busca compreender o fenômeno, né? Como um problema da filosofia, né? Então, é bem isso que a gente estava comentando. Eu vou olhar para esse fenômeno, entender o porquê que ele acontece, né? Quais são as características? Além deste livro, ela escreveu também vários outros, como Entre o Passado e o Futuro, a Condição Humana, da Revolução e o Eichmann em Jerusalém. Neste último livro, ela analisou a figura do carrasco alemão Adolf Eichmann, julgado em Israel em 1961 por crimes contra a humanidade. Então, na obra Origens do Totalitarismo, a Arendt dedica-se a identificar as origens desse fenômeno contemporâneo, além de estudar minuciosamente as causas políticas que levaram a ele, né? Assim, definiu três regimes políticos daquele contexto como experiências totalitárias. Ela falou sobre o nazismo alemão, né? O fascismo italiano e o estalinismo soviético. Buscou compreender os elementos em comum nestes regimes. E aí a gente tem a capa, né? Dessa obra dela. Segundo Arendt, o totalitarismo é a elevação de dois fenômenos, o medo e o terror. A fusão desses dois elementos levou à criação de um sistema extremamente burocrático, em que o estado total transformou a coletividade em um único corpo. Uma das principais marcas do totalitarismo é a anulação da individualidade. Os interesses do indivíduo são relegados a segundo plano em detrimento da defesa da coletividade personificada na figura do líder. E aí, por exemplo, a gente vê uma foto do congresso do partido nazista na cidade de Nuremberg, em 1935. Muito importante essa observação que a Hannah Arendt faz, né? Sobre o apagamento do indivíduo. A gente se pergunta muito sobre, ah, como que foi, né? Os alemães viveram, apoiaram o nazismo, como que eles podem ter apoiado isso, o que que aconteceu, né? Que tipo de indivíduo eles são? E daí a Hannah Arendt vai dizer assim, olha, esses regimes totalitários, eles trabalham, né? Eles têm instrumentos para apagar a noção de indivíduo. Em um regime desse, não interessa o que eu sou, né? Ah, eu quero ser isso, eu quero ter essa profissão, eu gosto de tal música, eu aprecio tal arte. Não existe espaço para isso. Quando a gente fala, por exemplo, no nazismo, a gente vê havia um clube nazista de pintura, de medicina, né? De jovens, de trabalhadores. Então, não há espaço para você pensar diferente. Tudo é em relação ao partido, né? E tudo em relação ao partido orientado por um líder. E um líder que é visto acima do humano, né? Ele é próximo a Deus. Ele não erra nunca. Ele tem que ser venerado. Então, no meio disso tudo, onde é que fica o indivíduo? Onde é que fica o eu, né? Que pode pensar sobre a sua moralidade. Aquele eu que pode falar assim, não, eu tô certo, eu tô errado. Eu não vou compactuar com isso, eu acho isso certo. Isso é totalmente apagado, né? E vira, então, uma massa. Uma massa que obedece. É claro que, quando a Hannah Arendt tá falando isso, ela não tá falando assim, ah, então os alemães foram uns coitados. É claro que não, né? Porque ela fala assim, a resistência sempre tem que existir, assim como houveram vários resistentes dentro do regime nazista. Mas a gente pode fazer o exercício de entender por que coisas assim acontecem. E entender por que coisas assim acontecem não é o mesmo que perdoar, né? Então, o terror é compreendido como meio de realização do projeto político totalitário. Todos estão sob constante suspeita. O próprio pensamento é perigoso, né? Pensar diferente do partido já é perigoso, né? Se alguém suspeita que você tem outro tipo de pensamento, você pode morrer, né? A Hannah Arendt aponta que o totalitarismo depende da banalização do terror, da manipulação das massas e do não-criticismo frente à mensagem do poder. Isso foi verificado principalmente na Alemanha nazista e na União Soviética e Stalinista, com as polícias secretas, a espionagem e a perseguição aos inimigos internos. E olha só o que a gente vê do lado, né? Essa foto é uma cerimônia de queima de livros na Alemanha nazista em 1933. Mas, professora, queima de livro, né? Veja, por que um regime político está queimando o livro? Porque o livro tem pensamento diferente, né? Então, assim, já prevendo que a arte é reflexiva, né? O livro, ele traz a arte, a poesia, a literatura, a filosofia, tem caráter reflexivo, né? Eles levam você a se entender enquanto indivíduo, a pensar o lugar em que você está, a contestar o lugar em que você está, a tomar contato com outras culturas que eram perseguidas na época, né? Então, a gente vê nessa época nazista, a perseguição à cultura diferente, a pessoas diferentes, né? Pessoas que tinham alguma necessidade diferente em relação à audição, à visão, um corpo diferente, era mal visto, era isolado, né? Justamente porque eles estavam fortalecendo um ideal ariano, né? Uma biologia que deveria todos ser iguais àqueles, perfeitos, né? Bem, entre aspas, iguais a um ariano, né? Então, tudo aquilo que não fosse deveria ser esquecido, deveria ser queimado, isolado. Então, é uma forma também de diminuir a possibilidade do indivíduo, né? Eu não sou livre para ter acesso a outras culturas, escutar outras músicas, que meu corpo seja diferente, que eu tenha necessidades diferentes. Eu não sou livre para isso. Eu tenho que ser apenas desse jeito. Todos esses movimentos vão criando uma massa, né? Uma massa que apenas diz sim, né? Uma massa que responde a um líder. O papel, então, da propaganda. Hanna Arendt identificou o desenvolvimento de técnicas de propaganda para a disseminação da ideologia e manipulação das massas. A propaganda ideológica associada à censura foi fortemente usada para construir a ideia do inimigo a ser combatido e para defender o regime político vigente. No caso da Alemanha nazista, o ódio aos judeus e o antissemitismo. E aqui a gente vê imagens de propaganda nazista e estalinista, inclusive bem parecidas, né? Então, veja, essa propaganda era também não só de defender o partido e o líder, mas também de condenar o inimigo. Criar um inimigo que deve ser perseguido, que deve ser eliminado, é mais uma forma de organizar essa massa, né? Quando eu odeio muito um outro, eu esqueço um pouco do que esse líder está fazendo e eu me uno no ódio, no ódio cego, né? Eu vou seguir essa pessoa porque eu odeio, né? Então, eles usavam também das paixões, né? O ódio ao inimigo, o amor ao líder, né? Para manter o controle sobre essa massa. Bom, qual que é, então, a relação que a Hannah Arendt observou entre medo, terror e propaganda no regime nazista? Ela falou que o controle do medo, controle do terror, da propaganda fez, né? Ajudou a formar e a fortalecer esse regime. Faço um texto aí breve sobre esses aspectos. Agora com você. E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal, conseguiram responder, né? O medo, o terror, as paixões, né? Que eram incitadas pela propaganda. Tudo isso fazia um fortalecimento do partido e um controle da massa, né? São coisas que a Hannah Arendt percebeu ali naquela época. Vamos continuar, então, né? Um dos conceitos muito caros é o conceito de banalidade do mal. Então, a Hannah Arendt foi a Jerusalém em 1961 para assistir o julgamento do Adolf Eichmann, que durante o governo nazista teve participação ativa no extermínio dos judeus. Então, ela elaborou o conceito de banalidade do mal. A Eichmann, um dos responsáveis pela solução final, né? Que foi aquele genocídio final, né? No final da guerra dos judeus, não é olhado como um monstro, mas apenas como um funcionário zeloso que foi incapaz de resistir às ordens que recebeu. É isso que o Eichmann alegou, né? No pensamento do autor, o mal torna-se assim banal. É assim que o Eichmann via a banalidade. Aí, a gente vê uma foto dele, né? Tá cercado por policiais. Esse foi na condenação dele em Jerusalém, né? Mas veja, o que a Hannah Arendt achou, né? Como ela era estudiosa desse fenômeno, ela foi chamada a ir lá e ver o julgamento do Eichmann, que foi um cara que operou o genocídio de milhares de pessoas. E quando ele chegou, ele alegou inocência, né? Primeiro veio o choque da Hannah Arendt de ver um carrasco, digamos assim, como um senhorzinho de óculos, magrinho, com uma fala mansa, né? Que tinha mulher, filhos, um cara normal, né? E daí ela ficou curiosa em pensar como que um cara desse, aparentemente tão normal, vem aqui, fala que é inocente e é responsável sim, né? Pela eliminação de milhares de pessoas. E daí ela começou a pensar como que alguém tão comum pode ser capaz de fazer uma atrocidade tamanha, né? O Eichmann, ele falou que ele era inocente porque ele estava apenas cumprindo ordens. Não, eu não fiz nada de maneira deliberada. Eu cumpri ordens. Alguém foi lá e mandou fazer, eu fiz. Eu era simplesmente um bom funcionário do Estado, um bom funcionário do partido. E aí, né? Uma das coisas que a Hannah Arendt fala é que é muito difícil julgar o nazismo. Porque quem que é o nazismo, né? É aquela coisa que ninguém assume a culpa. Ninguém fala que fez porque quis. Todo mundo vai dizer que, ah, eu não podia fazer diferente. Eu fui... Só que mesmo assim foi um genocídio, afetou toda uma população, né? Dizimou várias famílias. A Hannah Arendt, então, ela começa a dizer que, olha, essa massa, né? Que a gente estava dizendo, ela vê o mal com uma banalidade justamente porque ela perde a noção de individualidade, né? Eu não sou mais um indivíduo reflexivo. Eu sou uma massa que atende a um líder, que odeia os judeus e eu faço isso apenas porque eu estou seguindo ordens. Então, ela fala que pessoas como o Eichmann perderam o que é mais humano. Já dizia desde o Aristóteles, né? O que é mais humano que é essa capacidade de raciocinar. A capacidade de entender a situação a qual eu estou e ir contra ela ou ir a favor, né? Mas que eles perderam essa capacidade. Bom, então, ela vai dizer que quanto menos politizados e críticos forem os indivíduos, mais completamente se deixarão sujeitar às regras cujos fundamentos não buscam conhecer, né? Eles não querem saber, eles estão só obedecendo. Assim, a autora alerta para o risco do reaparecimento de movimentos totalitários, em especial com o ressurgimento de ideias xenófobas, racistas e ultraconservadoras, né? Então, olha só, a gente vê um cartaz com uma mensagem racista que está lá em Portugal, né? Fora com os pretos, né? Então, assim, é a capacidade da pessoa não se reconhecer mais como o indivíduo que pensa. Uma atividade aqui para a gente. A banalidade do mal é um dos conceitos principais da filósofa Hannah Arendt, que buscou investigar como um cidadão comum se lança a cometer terríveis atos. Quais as considerações da filósofa sobre esse tema, né? Então, a Hannah Arendt foi ao julgamento do Eichmann e viu um cara dizendo assim, não, eu sou inocente. E falando, e entendendo, né, ouvindo os seus crimes com uma maneira como se fosse banal, né? Por que que há essa banalidade no mal nessas massas que ela viu na Alemanha? Escreva um pequeno textão sobre isso. É com você! 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 E aí, pessoal, conseguiram entender o que a Hannah Arendt quer falar sobre a banalidade do mal, né? Resumidamente, a gente pode dizer que quando as pessoas se deixam levar, né, por um regime totalitário, assim, perdem sua capacidade reflexiva, quanto menos crítica elas forem, né, menos elas vão pensar na vida dela, na condição em que elas estão, inclusive na condição política em que elas estão. menos vão pensar nas atitudes, nas ações éticas e morais que elas estão exercendo, até o ponto delas simplesmente só seguiram ordens, né, igual o Eichmann fala. Bom, vamos fazer nossa retomada, então, nesta aula, nós estudamos o pensamento da filósofa Hannah Arendt e sua interpretação sobre o fenômeno do totalitarismo, com destaque para a relação entre totalitarismo e terror e o conceito de banalidade do mal. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais!